No mês da mamãe tem presente todo dia! Trinta mil em cashback! Salsicha perdigão, oito e quarenta e nove o quilo! Fígado bovino, sete e noventa e nove o quilo! Linguiça suína sadia, quatorze e noventa e nove o quilo! Creme de leite e talaque, dois e setenta e cinco! Café sete lagoas, treze e noventa e nove! Maçã fuge, oito e noventa e nove o quilo! Banana prata, três e noventa e nove o quilo! Coca-Cola pet, um e vinte e nove para cliente mais panelão! Escolpio sem latão, três e noventa e nove para cliente mais panelão! Sabão em pó brilhante, dois quilos e duzentos, limpeza total, vinte e noventa e nove! Amaciante concentrado down, dezesseis e noventa e nove! Tomate uva tomatinho bandeja, três e sessenta e nove! Requeijão polengui, sete e quarenta e nove! Baixe nosso app e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!